Música Enfim, todas essas coisas que eu estou falando aqui, esses caminhos que a cultura livre teve a partir dos anos 2000 No Baixa Cultura a gente de alguma forma conseguiu acompanhar isso, cobrindo, escrevendo sobre, fazendo debates, fazendo cinema, oficinas por aí Trazendo essas discussões e conseguimos acompanhar esse movimento de transformação também De o que era uma discussão especificamente voltada à direita autoral, se transformar, se ampliar Se transformar em uma discussão sobre conhecimento aberto e cultura livre de modo geral Então assim, eu lembro de 2009, por exemplo Na época em que eu morava em São Paulo E a gente se discutia muito, quem acompanhava as discussões naquela época A reforma da lei do direito autoral no Brasil Eu participei de muitos debates para discutir sobre como é que a gente vai tentar atualizar a lei do direito autoral Diante do fato, que nem é mais novo, mas que ainda é para o tempo jurídico Que é a internet, que ela facilita o compartilhamento de uma forma que a gente nunca imaginou E de que a lei não prevê isso Então como é que a gente, será que é possível, será que é viável colocar o download como algo legal Será que é possível tornar legal o acesso ao compartilhamento de torrent, por exemplo Existe algum mecanismo jurídico para isso? Nas discussões daquela época se tentava Ao mesmo, ao mesmo Existe um esforço de tentar Como é que a gente vai fazer isso? Só que claro, aí a gente tem uma situação ideal Que é Queremos compartilhar Queremos que o compartilhamento P2P de torrent Seja algo dentro da lei E tem uma situação real Diante de grandes lobbies De grandes empresas Que durante todo um século, pelo menos 50 anos Sobreviveram exatamente daquilo que agora estavam pedindo para eles abrir em mão Então os grandes atores da indústria cultural Estúdios, de cinema, de gravadoras e editoras Não vão abrir mão facilmente dessa discussão E eles têm poder e têm dinheiro Então para eles contratar um lobista que fica lá Martelando nossos deputados mal informados sobre muitas coisas O quanto uma lei diretoral vai facilitar a pirataria E a pirataria é ruim É muito fácil para eles Muito mais fácil para eles Porque quem está do outro lado aqui Somos nós, ativistas, sociedade civil Sem algum poder Sem tanto poder econômico quanto o dinheiro Então nesse momento a discussão Ao mesmo tempo que se discutia Formas de legalização Não só de torrent Mas também, por exemplo, do Xerox Todo mundo que fez Ou que faz na universidade Sabe o quanto o Xerox A cópia, a fotocópia É importante para os estudos E o quanto Em diversos momentos É ilegal fazer copiar um livro Por exemplo, é ilegal A gente pode copiar trechos de livros Então existia Eu me lembro naquela época Em 2009 De acompanhar um debate Que dizia Que tentava Fazer um mecanismo tipo Fair Use Nos Estados Unidos Que é Permitir que alguns trechos Sejam copiados Só que como é que tu vai dizer O que é esse trecho Para um livro é uma coisa Para um vídeo é uma outra coisa Para uma música é uma outra coisa É sempre sujeito à interpretação E sujeito à interpretação De juízes que às vezes Não sabem que é a internet Por exemplo Então é uma dificuldade tremenda A gente tentar legalizar Uma proposta Que, olha O Xerox vai ser legalizado Desde que até 50% Da obra total Ou de 10% a 60% Que fosse o caso Mas eu lembro das discussões Nessa época De existir sobre isso E agora A gente está em 2018 Com tudo que aconteceu De redes sociais Surgindo esse tempo De Vou chegar Mudadamente a internet Da forma como a gente conheceu De trazer essas transformações Todas A Questão do livro Autoral Ela foi Esquecida Ou foi Arquivada Por algum tempo Porque ela não foi Não é prioridade Ela não foi prioridade Diante das outras pautas Que foram sendo colocadas E não só falando de política Partidária Dentro do Congresso Mas também Como bandeira Do movimento De culturalismo Não que isso não seja importante É fundamental Enquanto Vocês Os que fazem parte Do Partido Pirata Sabem o quanto isso é importante Mas ela não é Mais a única discussão A gente não está mais aqui Enquanto ativista Da cultura livre Para falar de uma reforma Da lei de direito cultural Não é só isso É de outras coisas É de educação Para o conhecimento livre Para diversas outras situações Então acabou que A disputa pela lei Acabou sendo Congelada por algum tempo E a Jana pode falar Um pouco disso também Isso é um gancho Que ela pode pegar De Como é que está hoje Essa discussão Da lei Porque a gente teve Uma possibilidade De votação Nessa época Em 2009 Em 2010 Mesmo que assim Assim como o Marcos se viu Com muitos Ela poderia ter sido votada Mas com muitas Recortes Feitos dentro da política Que acabariam Quase por destroçá-la Ou pelo menos Por destroçar Boa parte das coisas Colocadas Que a gente achava Que era boa Como sempre acontece Com o lei Mas ainda assim Ela podia ser Aquela coisa Já que vai Tento ter uma lei Que seja uma lei Que a gente possa Participar da discussão E que possa ser A menos pior possível E hoje Ela pode Sempre existe um fantasma Dela poder ser levantada E poder ser trazida Ao longo Para a discussão Mas Diante de tudo Que a gente falou Na mesa anterior Não acho que seja Provável Pelo menos não é Uma prioridade Ainda mais em administração Como é esse ano Isso quer falar Um pouco sobre isso Também Eu sou produtora cultural Então eu lido Em questões de direito Cultural Diariamente Basicamente E aí Dentro de tudo Isso que o Coleto Comentou Como veio A questão da cultura Livre Para o cenário Cultural brasileiro Ele realmente Teve uma mudança Muito grande Principalmente Na questão de Democratização De acesso De fomento Eu acho que Uma das coisas Que os pontos De cultura Principalmente Trouxeram É isso Verbas destinadas A artistas Ou criadores De conteúdo Da cultura De forma geral Para esferas Periféricas Principalmente Em forma De política pública Então assim Eles estavam conseguindo Fomento De uma forma Organizada E estruturada E que ainda Tinha um plano Teoricamente De sustentabilidade Por mais Que se comprovou Que daí O ponto Não se perpetuou Mas a ideia Aprenderá é isso E só que Ao meu ver Uma das falhas Foi não trazer A grande discussão Das licenças Como algo Obrigatório Para esses conteúdos Que estavam sendo gerados Então tinha Toda uma infraestrutura Dentro do ambiente De cultura livre Mas não foi trabalhado A questão das licenças Nesse sentido Então ainda tinha Muita coisa Artistas Criando Dentro do pensamento Tradicional Eu acho que Faltou um pouco disso E aí Quando a gente Começa a falar Dentro do cenário Do Gil E tudo mais De uma revisão De uma lei De direitos autorais A gente tem A nossa lei É muito próxima E na realidade Quase cópia Do que a lei Americana A lei americana É basicamente Segue diretrizes Da Disney Então Tem Mas ela Toda vez que tentou Se falar De uma revisão Aqui no Brasil Infelizmente A gente tem Uma parcela Também Dos artistas E os artistas Da Iodigo Não artistas Inrevenentes Artistas Que tem Poder De influência Seriam Os globais Que fazem O óbvio Para que o Fabricio Continue Exatamente Do jeito que Ele está Então Além da gente Ter que discutir E quebrar Paradigmas Junto A governo Para tentar Reapresar Essa lei E a indústria Em si Eu tenho Artistas Produtores De conteúdo Que também Eu tenho Que brigar Com todos Os cenários Políticos Que aconteceram Em mudanças De governo Hoje A gente não tem Um cenário Favorável Nem para Que esse assunto Seja levantado De alguma forma Tipo Eu evito Falar sobre isso Porque se hoje A gente quiser trazer Qualquer revisão Nesse sentido A gente está Entendendo em muito Principalmente Porque antes disso Eu vou ter que Rever Questões de lei Guania Por exemplo Que é a pauta Hoje dentro Do Ministério Da cultura Então a gente tem Questionamento E criminalização Das leis de Comento A gente tem Uma CPI Da lei Guanê Que foi uma arma Mediática Para desestruturar O processo De comento Do Brasil Da cultura A gente teve É CPI De crimes Cibernéticos Que se falou Muito em pirataria Que resultou Numa força Tarefa Hoje Que tem Polícia Federal Tem Ministério Da cultura Que tem Tudo Que é Força Tarefa Contra Pirataria E a gente Não está falando Do cenário Brasileiro A gente está falando Do cenário Internacional Onde eu tenho Parlamento Europeu Discutindo E lá A força Do partido Pirata Também Está sendo Incrível Em relação A isso De tentar Barrar Propostas De que seja Implementado Filtro De copyright Já nos Computadores Saindo de fábrica Então o assunto Está falando De coisas Bizarras Que vão Influenciar Não adianta Eu trabalhar Com o artista Que daqui Por exemplo Que eu tenho Contato direto Que tem Projeto De falar Com ele De licenças Ou de Disponibilizar O conteúdo Na internet Sendo que vai ter Filtros E mecanismos Onde o usuário Não vai conseguir Compartilhar O programa Então Eu tenho Coisas anteriores A serem discutidas Então o cenário Brasileiro Para falar De copyright Hoje Não é bom Porque assim O homem Que eu tenho E é real E uma das principais Ativistas Pro copyright É a esposa Do Caetano Beloso Ela É produtora Escola A vontade Eu acho que sim Sei lá O fofotas Também Aí Ela E é incrível A pausa Volta No congresso Ela faz jantas Por exemplo Em casa Que eu vi Com os principais Produtores Artistas Gravadoras Sei lá O que Brasileira E fazem movimento Fazem questão De mídia Falam Que tem que defender O direito Do artista E tudo mais E na semana Na outra semana Move O assunto Então A gente não tem Hoje uma força Para se trabalhar Disso Principalmente Que aí eu quero A advogadora E os advogados Que estejam aqui Porque falta conhecimento Também jurídico Da nossa parte Tipo quando eu Artista E vou fazer um projeto E vou buscar conhecimento Para se tratar De cultura livre E copie left Falta conhecimento Dos advogados Em matéria De direito Cultural Hoje Se eu tenho que fazer Um parecer Por exemplo De que eu tenho que usar Qualquer coisa No meu projeto Que se empague No Fair Music Que ele tem Uma relevância cultural E ele tem direito De estar na rua Porque eu não estou Infligindo nada Um parecer Normalmente Para se tratar De direito autoral Ele custa tipo 20, 25 mil reais Dentro de um projeto De cultura É quase Às vezes Eu estou falando Entre 20 a 50% Do meu projeto Às vezes Na média brasileira Então não tem direito Para tratar isso No acordo jurídico Entendeu? Então é É muito complexo Eu não tenho Então eu não tenho Apoio jurídico Eu não tenho apoio Por parte do artista Porque ele entende Que o mecanismo De fomento De ganho dele Vai ser comprometido Então eu tenho Que educá-lo Na forma de que Outros ganhos Eu tenho que educar O Brasil também Em forma jurídica Financeira De outras linhas De fomento Que vão de financiamento Coletivo E outras formas De esse artista Ganhar dinheiro E tenho que também Informar esse artista De que se ele não Não é só se preocupar Em disponibilizar O conteúdo na internet Ele tem que se preocupar Com a licença Porque senão ele está Criminalizando A pessoa que consome O trabalho dele Porque essa pessoa Vai gostar Mas não vai conseguir Compartilhar Que é onde pega A questão Então são tantas Problemáticas Que quando Eu tenho hoje Três grupos De música Esse ano Que eu estou em processo De liberar Trabalhos E discos novos E eu tenho Um deles Que eu consegui Fazer com que Se tudo é certo Diz que vai sair Uma licença Livre Mas os outros dois Não Porque eu não consegui Clareza jurídica Para eles De que isso Vai ser seguro De várias formas Dentro dos universos deles Então assim É um pedido Que advogados Que possam trabalhar Nesse tema E ter mais conhecimento Por favor E também sejam Mais assistíveis Para nós Pensem em formas De trazer isso Para o mundo Da cultura Porque é sempre Muito difícil